Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Taka Fit Crono. Era uma vez. Ai, 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 hein, mano? As músicas do Taka sempre são incríveis. Enfim, simbora. Play. Rapaziada, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Insta pra dar uma moral. Não custa nada. E é isso. Ativa o sininho também, hein? Na obra de A Space for the Unbound. Um espaço para o ilimitado. O bound é ilimitado? Eu acho que é, né? Um espaço pra falar A esmo Coisas que nem sempre fazem bem Com papel de mostra um mundo novo Garota, venha, se desprenda Do que essa cidade traz Muito mais que violência De quem deveria amar Amoças verdadeiras Nunca foram tão reais Quanto mais você se esconde Mais o mundo te procura Vejaram seus traços criativos Muito mais que seus traços criativos De aventura Então se prive de temer Nossa, mano, olha as frases Grande letra Calma desfazer o queira Pra essa promessa que eu fiz Se afogando em dor Separe sua alma Seja sua raia Esse mundo não te merece Princesa Estrela Sul Que coisa linda Essa melodia tá muito linda, cara Tá combinando demais Meu mundo perfeito Até demais Me mostram coisas Que eu queria que fossem reais Na admissão do Taka Com o trono, né? As frases mais lindas que tem Ainda tinha tanta coisa Que eu tinha pra dizer Mas esse seu mundo perfeito Não é perfeito pra você Impressão minha Tô dando umas travadinhas Mas esse seu mundo perfeito Não é perfeito pra você Se forçar a ser outra coisa Só vai te fazer sofrer Eu amo a raia Eu amo animá-la Você deve viver Sempre de cabeça E guiarei com você Pelo resto da sua vida Esse mundo não te merece Princesa Estrela Sul Cara, que bonitinho, mano Esse mundo não te conhece É um jogo isso, gente Mas a vida é assim Estarei sempre contigo Princesa Estrela Sul Nossa, amei, mano Amei, velho Que junção, hein, meus amigos Que feat de respeito, cara Taka e Crono Que foda, mano E deixa eu pesquisar aqui, rapaziada Porque eu realmente não conheço essa obra Tá, rapaziada? A Space for the Unbound Vamos ver aqui É... Ah, ó É um jogo da Steam, viu? Que interessante, mano Space for the Unbound É um videogame de aventura Desenvolvido pela Mojiken Studio Publicada pela Togue Productions Foi lançada em 19 de janeiro Nossa, esse ano, tá? De 2023 Ó Custa 19 dólares Cara, parece ser muito bom, hein, mano? Cara, a avaliação tá muito boa 99% Cara, eu vou dar uma... Vou dar uma olhada nesse jogo, viu, rapaziada? E, cara, em questão musical Taka, tipo, sempre com músicas de extrema qualidade, tá ligado? Eu digo isso em letra e em beats também Estas melodias que, tipo, ele usa, mano São mais calmas Só que ao mesmo tempo é muito sentimento E eu acho isso muito foda Esse som ficou muito sentimental Deixa eu ver aqui quem que fez É... Instrumental por Hiroto e Taka Violão por Hiroto Mano, o Hiroto não tem como O cara é muito bom, velho Sério mesmo Bichão desenrola demais, mano Gostei, gostei muito Vamos aqui pra ficha técnica Letra por Taka e Crono Mix e Master por Taka Voz por Taka e Crono Auxílio de coral por Joyce Oliveira Edição por Zoom e Plover Muito top Legenda por Taka Ilustração por Jason Neves Thumb por Taka Capa das plataformas digitais por Mizuki Foda Instrumental por Hiroto e Taka E violão por Hiroto Cara, gostei de verdade, tá? Amassaram todos vocês Meus parabéns de verdade E, enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rapos e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravas Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau